É isso aí galera, estamos aqui novamente para a gente fazer aquela revisãozinha da nossa aula, professora Tabita, Silvio Santos aqui com vocês, biologia na área, com certeza e juntamente aqui com os nossos companheiros de cenário sempre né galera, sempre os curiosos, os mais pacatos, mas eles estão sempre aqui com a gente né, então vamos lá de olho na telinha para a gente fazer aquela revisão da hora, exatamente, nós estávamos falando então do reino protista né prof, e especificamente nessa aula que é a 8.2 dessa revisão, nós enfatizamos na aula 8.1 sobre as algas protistas, e a gente viu que existem características bem marcantes para esse grupo né professor? Isso mesmo, nós vimos lá que tem por exemplo algas unicelulares né, e algas pluricelulares de uma maneira mais popular digamos, a gente pode dizer algas muito pequenas e outras bem grandes né, micro e macroscópicas né, então vale lembrar que as algas são organismos autotróficos, portanto elas produzem ali seus próprios, suas próprias moléculas orgânicas para sua produção de energia né, são seres eucariontes tá, e estão ali dentro do reino o que, protista, tá bom? Lembrando que todos os reinos né, fora as monedas são eucariontes, então essas células desse indivíduo elas têm ali membrana carioteca, possuem núcleo né, e vocês viram então que as algas unicelulares geralmente são microscópicas né, e as algas unicelulares pluricelulares são macroscópicas, podendo então ser vista a olho nu. Essas unicelulares microscópicas são aquelas euglenófitas, as chamadas pirrófitas, são dinoflageladas e as diatomáceas né, também estão dentro desse grupo. E aí as pluricelulares envolvendo aí as clorófitas, as rodófitas e as feófitas, algas verdes, pardas e vermelhas né. As unicelulares então elas vão estar ali na classificação dos fitoplanctons né, que são aqueles organismos que ficam ali suspensos na água. As pluricelulares já têm outra nomenclatura né, a gente falou aqui sobre a questão dos fitobentos, portanto elas são fixadas em algum tipo de substrato. É claro que, digamos assim, como é que eu vou dizer, o local onde elas estão ali entre aspas enraizadas são locais, são estruturas frágeis né, elas não são tão difíceis de sair como por exemplo uma planta quando está enraizada em um determinado local, dependendo da planta ela é muito difícil. Essas plantas elas por elas estarem em um ambiente aquático e se formarem ali naquele ambiente, elas têm uma estrutura frágil, frágil tá, embora elas se pareçam muito com as plantas, mas elas não são desse grupo e possuem aí estruturas um pouco mais frágil do que as plantas tá bom? Mesmo que você olhe para uma e confunda, parece muito, isso é uma realidade, parece mesmo tá, mas ela não é um vegetal. Então as algas, como eu falei, não confundam tá bom pessoal? As algas dentro do reino protista nós temos os protozoários e as algas. Nessa aula nós falamos mais especificamente sobre as algas e no caso da reprodução, não é isso prof? É isso mesmo, então a gente viu várias formas, a gente percebeu que as algas elas podem se reproduzir assexuadamente e também sexuadamente, aí você vai ter várias etapas aí, fragmentação, processos meióticos, né, com formação de zoósforos, enfim. Então esses organismos realizam várias funções como todos os outros seres vivos, reprodução, forma de metabolismo, né, desenvolvimento, tá bom? Então, e a gente então dá aquela paradinha, né, Prove, pra gente tá, pra vocês estarem respondendo a atividade de vocês. Vamos lá então, vamos fazer esse exercício aí. É isso aí então, pessoal, agora a gente vai pra nossa atividade, né, você que viu aí a aula, nós vimos que, como a professora falou, a questão da reprodução, que a gente chegou a falar já no final da revisão, mas eu sempre gosto de aproveitar esse tempo pra gente enfatizar mais. Então, nas algas, a gente tem algumas células ali no talo da alga que se transformam em gametas, né, e vão se fundir, formando, fecundando ali e fazendo aquela reprodução mais comum, digamos assim, que a gente conhece. E tem assexuada através da cissiparidade ou fissão binária, aquela que uma célula se divide, né, em duas, e a que foi gerada, ela é idêntica geneticamente à outra. E tem aquela fragmentação também, que nós mostramos uma animaçãozinha, né, até a professora fez o barulhinho dela caindo, né, um pedaço de uma outra alga, de uma alga que se solta, que se liga aos ossos, né, um broto, né, e ela de repente flui, né. Ah, você tá falando daquele outro, né, do outro, da assexuada, né, e esse broto de repente dá origem a outro indivíduo. Tá bom, pessoal? Então agora, vamos lá pra nossa atividade, joga aí na tela, vamos mudar da tela da revisão para a tela da atividade, tá bom? Segura, galera! Primeira questão, por que podemos dizer que as algas são essenciais para a manutenção da vida no planeta? Essa é uma pergunta interessante, pessoal, por causa dessa palavra. Essencial. Essencial, ou seja, a alga... Não dá pra ficar sem, né, professor? Exatamente. A alga, ela é, olhando aqui pra gente, a alga, ela é um ser vivo, assim como os outros seres vivos, né, tem ali, são formadas de células, né, são formadas por células, tem ali seu metabolismo, enfim, são seres, claro, mais simples do que alguns outros, como, por exemplo, animais e plantas, vamos dizer assim. Mas, elas têm, né, essa característica aqui, ó, elas são essenciais. Todo ser essencial, em algum local, é porque ele tem uma importância muito grande, senão ele não era essencial, ele não era tão necessário naquele meio. Exato. E as algas, diferente dos protozoários, que nós vimos durante a explicação sobre o grupo protista, elas têm uma característica que os protozoários em si não fazem, não realizam, né? Lembra que eu falei, o grupo reino protista é formado por protozoários e algas. Os protistas carregam características que não são iguais às algas do reino protista. Então, essas algas, quanto à nutrição delas, os protozoários são heterotróficos, e as algas, olha lá, são autotróficas. Então, todo ser autotrófico, né, Pró, ele, de alguma forma, ele tem a sua contribuição ecológica, com a manutenção da vida no planeta. Por quê? Os seres autotróficos realizam, no caso aqui das algas, fotossíntese, tá bom? E a fotossíntese, ela gera ali, além do oxigênio, ela gera ali as moléculas orgânicas essenciais para a nutrição da planta. Da planta não, né? Da alga, entendeu? Mas, como ao fazer isso para ela, ela gera o oxigênio, por exemplo, ela disponibiliza o oxigênio tanto no ambiente aquático quanto na atmosfera, então ela acaba se tornando muito importante, então ela passa a ser essencial, ecologicamente falando, tá bom, pessoal? Então, por isso, esse é um motivo pelo qual a gente considera as algas essenciais. Assim como também as plantas são fotossintetizantes e também servem como produtoras ali, no caso da cadeia alimentar, né, de alimentos. Então, são seres simples, fisiologicamente falando, mas que ganham uma importância muito grande quando elas, pelo fato de elas realizarem fotossíntese. Vocês não podem esquecer de uma questão também, gente. Quando a gente fala dos organismos autotróficos, são os produtores, né? Ou seja, realizam esse processo liberando oxigênio, produzindo o alimento que é a glicose. Vocês não podem esquecer que eles só conseguem fazer isso porque eles têm no ambiente o CO2, que é o gás carbônico, né? E esse gás carbônico é liberado por vários fenômenos, processos naturais que fazem parte dos outros seres vivos, animais, que vão estar liberando esse CO2. Ou seja, no processo de combustão, que já é químico, né? Enfim. Mas, então, existe essa correlação de processos que acontecem entre os seres vivos e no ambiente que vão disponibilizar esse CO2 para que, assim, esses organismos consigam estar coabitando, né? Coavivendo ali e evoluindo juntos. Exatamente. E olha como é interessante, né? Os seres fotossintetizantes, eles não só geram o oxigênio, eles também fazem a manutenção do CO2, que é um gás que não é tão saudável para a gente se engrande... Se em grandes quantidades, entendeu, pessoal? Então, olha como é importante, não só as plantas que fotossintetizam, mas no caso aí das algas, né? São seres que promovem a possibilidade da vida do planeta. Então, isso é muito interessante. Haja vista o que a gente falou aí, não foi só uma vez, falamos várias vezes, que a maioria da fotossíntese do planeta vem aí das algas, ou seja, do ambiente aquático. Tá bom? Então, voltando lá para a questão, foi uma boa explicação. Foi, né, professor? Foi uma boa explicação, foi uma aula, né? É isso. Então, são seres responsáveis por grande parte da fotossíntese, deixa eu mudar essa coisinha aqui, por grande parte da fotossíntese executada em nosso planeta, disponibilizando gás, gás, oxigênio, disponibilizando oxigênio. Essas são conhecidas por fitoplanctons também, que são as unicelulares, e se apresentam ainda como fonte de alimento para diversos seres vivos, que habitam as marés, que habitam mares e lagos. É isso, professor? É isso aí. Vamos lá, então. Questão de número 2. As algas são organismos encontrados tanto em água doce como no ambiente marinho. Água doce e salgada. E apesar de terem diversas utilidades para o homem, como a gente falou, né, quando a gente estava descrevendo cada uma das classificações aí, clorófitas, rodófitas, feófitas, né, as euglenófitas, a gente falou aí dessas, de algumas das utilidades sendo abordadas ali na aula, tá? Muitas vezes elas podem causar transtornos quando crescem em proporções indesejáveis. Esse crescimento é a multiplicação ou a proliferação acentuada, tá bom? Deixa eu trocar aqui. Esse desenvolvimento acentuado, que aí sim pode ocasionar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai acontecer, como está falando aqui na questão, esse processo muitas vezes acompanhado de grande liberação de toxina. Ou seja, uma substância, né, na verdade uma neurotoxina, que pode prejudicar animais que vão inserir na sua alimentação esses seres produtores, que no caso são as algas protistas, tudo bem? Recebe o nome de quê, então? Então, a questão está querendo que você identifique como é que a gente chama esse processo. Então, prestem atenção. Quando a gente fala de algas protistas, a gente vai lembrar lá de um grupo, que são as dinoflageladas, né, que realizam, tá? Que elas estão ali no ambiente e devido ao aumento de nutrientes no ambiente onde elas estão inseridas, elas podem começar a se multiplicar acentuadamente, tá? E aí, na aula, a gente acabou deixando de enfatizar um pouquinho essa questão, né, de que ela pode receber um nome chamado de maré, na aula a gente falou bastante disso, maré vermelha. Só que esse fenômeno de maré vermelha, nem sempre a coloração dessa maré vai ser vermelha, porque esse fenômeno de liberação de toxina proveniente de aumento de nutrientes no ambiente, ou seja, elas vão se alimentar mais, vão começar a se reproduzir mais e acrescentar, multiplicar-se ali, se proliferar de uma forma exagerada nesse ambiente, liberando concentrações muito altas dessa toxina, que já seria natural, mas pela concentração dela, quantitativamente falando, vai aumentar. Então, na aula, a gente falou muito desse fenômeno em relação à maré vermelha. Porém, a gente sabe que esse processo também é conhecido como floração, tá? Então, se você marcou letra D, se você marcou letra D, você está correto. É isso aí. E essa floração é identificada, tá? Também chamando de floração prejudicial, porque que ela vai... Nociva, né, professor? Nociva, obrigada, professor, eu estava procurando essa palavra. Essa floração nociva vai fazer com que haja esse desequilíbrio. E aí, como eu estava falando, pode ser que a alga que esteja nesse local onde está acontecendo esse fenômeno, tá? Identificado de maré vermelha ou floração nociva, ela pode acontecer com uma alga laranja, uma alga parda, pode acontecer com outras algas. Então, a cor da maré pode diferenciar da vermelha, propriamente dito, que a gente mais conhece, tá bom? Mas esse fenômeno de aumento ou proliferação exagerada de algas frotistas, com o aumento consequentemente de toxina na água, que vai prejudicar, então, a cadeia alimentar. A gente falou na aula ali que ela pode prejudicar peixes, chegando também aos seres humanos que podem se alimentar desses animais, não só de peixe, mas de alguns crustáceos. E também, tá? Essa toxina, ela pode passar para o ar, atmosférico e ser inalado pela pessoa, pra você ver a concentração dessa toxina, então, tá? E esse fenômeno, gente, ela pode acontecer naturalmente, tá? Devido, assim, a essas mudanças no ambiente, são naturais. Geralmente, o aumento da temperatura da água no mar, ela pode fazer com que essa proliferação aconteça. Ou também a questão do aumento da quantidade, do volume de água no mar e faz com que também essa salinidade, muita concentração de água, dilui um pouco mais esse sal e ele vai diminuir essa salinidade. Também pode ser um fator natural que vai provocar essa maré. Porém, últimas pesquisas têm apontado mais, né, professor? E, normalmente, eles cobram mais dentro do Enem essa questão voltada para o ambiente. Então, os fenômenos antrópicos, ou seja, as ações antrópicas liberando dejetos nesses corpos hídricos fazem com que essa proliferação aconteça de forma não natural. A ação do homem, né, professora, geralmente ela causa alguma coisa sempre negativa, a maioria das vezes. O homem, ele sabe o limite, mas dificilmente ele obedece a esse limite, né? Então, isso pode acontecer e influenciar nos fenômenos naturais aí, agravando esses fenômenos que seriam naturais até um certo ponto. Um impacto até um certo ponto seria normal, mas como o homem, às vezes, ele potencializa isso. Então, letra D, não é isso, professora? É isso. Vamos para a questão número 2. Isso. Questão número 3 agora. 3! O desenho abaixo representa uma alga unicelular, que não apresenta parede celular e que possui dois flagelos. Os... Observe... Aí o menino pergunta, né? Onde é que está a diante desse outro flagelo? É outro flagelo. É outro pequenininho aqui dentro, pessoal. É. Interno aqui, ó. O bichinho quis sair, mas pegar ele na entrada. Aí, observe que o flagelo maior emerge da célula, enquanto o menor não. Aí, vamos lá. A alga representada pertence ao filo euglenófita, dinófita, bacilariófita, faiófita ou rodófita. Você marcou aí... A gente tem três representantes unicelulares, né, professor? E dois representantes pluricelulares. Você consegue identificar quais são? A gente tem aqui os pluri, né? E aqui a gente tem as uni. Ou seja, microscópicas e as macroscópicas, tá bom? E a resposta, a imagem que a gente visualizou ali é da alga gulenófita, né, gente? A gente mostrou bastante aí. Eu acho que estava fácil vocês identificarem ela durante a aula, né? E aqui agora na atividade. Questão de número quatro, professor Silvio. Sobre as algas verdes grupo clorófitas. Um, são organismos autotróficos que possuem clorofila. Ótimo, né? Exatamente. As algas protistas apresentam clorofila e, portanto, vão ter o quê? Vão ser o quê? Autotróficos, ou seja, organismos autofotossintetizantes. Exatamente. Quase não sai. Eles fazem o próprio alimento, né? Isso. Dois, a substância de reserva é o amido. Nós não comentamos isso durante a aula, né? Mas o que a gente compreende? Quando os organismos que são dotados desse pigmento, que é a clorofila, vão, então, estar transformando isso e armazenando. O amido, gente, é uma forma... Armazenando. O amido... Fica quieto, menina. É uma forma de reserva de energia. Todos nós precisamos de uma reserva de energia para aqueles momentos drásticos da vida, tá? É bom que seria que a gente não precisasse, mas acontece. Então, isso está correto. Isso. A maioria é aquática. Todas são unicelulares. Opa! A gente está falando aí das clorófitas. As clorófitas, como eu identifiquei na questão anterior, elas são algas pluricelulares. Então, a questão está pedindo, todas estão corretas, exceto... A gente já identificou, né? Exatamente. A letra E, que é a 4. Todas são unicelulares? Não. Tem uni e tem pluricelulares. E a última questão... Em certas regiões do Nordeste brasileiro, são utilizadas na construção de habitações rurais tijolos de diatomitos, constituídos por carapaças compactas de diatomácias. Esse material corresponde a algas feofícies ou algas pardas, marrons, algas crisofícies ou douradas, atrópodes, quilópodes e diplópodes, deporíferos ou esponjas e moluscos ou gastrópodes. Isso aqui, com certeza, já está descartando que a gente não chegou nesses grupos ainda. São animais, tá, pessoal? Porém, você, menino esperto, sabe que feofícies são algas pluricelulares e as diatomácias são algas uni. Então, você só tem a letra B de bola aí. Algas crisofícies ou douradas, galera. E é isso aí. A gente vai finalizando aqui a nossa aula com já com saudade, porque a gente já já se vê na nossa aula número 9. Beijinho. Vamos lá falar de fungo agora, hein? Tchau, 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 tchau.